O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse, tenho compaixão desta multidão, porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer, se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, quantos pães tendes? Eles responderam, sete. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os sete pães e deu graças, partiu e ia dando aos seus discípulos que o distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos, depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que o distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram, eram quatro mil mais ou menos, e Jesus os despediu, subindo logo na barca com seus discípulos. Jesus foi para a região de Dalmatuta, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembrai-vos, ó Senhor, de me lembrai-vos. Vamos cantar mais uma vez este refrão. Lembrai-vos, ó Senhor, de me lembrai-vos. Segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Do coração perverso nasce o pecado. É o que a liturgia quer nos falar hoje por meio da primeira leitura e que o Senhor quer também, não é, abrir a nossa consciência para este grande mal que é o pecado que pode nos tornar homens perversos. Nós escutamos na quarta-feira, no Evangelho, onde Jesus diz que é do coração que nasce as boas intenções, mas também as más intenções. E hoje nós vemos, não é, a saga dos reis maus que, após Salomão, um homem de sabedoria que se deixou ser inclinado para o mal, para a idolatria, perverteu o seu coração e aí teve, não é, toda a sua destruição. Jeroboão, na mesma linha, está preocupado consigo mesmo. Jesus, no Evangelho, pelo contrário, mostra estar preocupado com o homem e com o seu verdadeiro bem. Olha a diferença de um rei que se preocupa consigo mesmo e Jesus que se preocupa com o homem, com aquilo que o homem necessita e precisa. Jeroboão visa pôr o povo ao seu favor, sem se importar que caia no pecado que levará à destruição. Jesus, pelo contrário, ele tem compaixão, tem um gesto em favor da multidão, da sua vida. Percebe-se um homem de coração perverso e Jesus que tem um coração bom. Jesus passou por essa terra fazendo o bem. Então nós precisamos olhar para essa liturgia e olhar o que tem corrompido o nosso coração. Das coisas de Deus, das coisas do céu. Porque, meus irmãos, nós estamos caminhando e peregrinando para o céu, a pátria definitiva e nós podemos, como Salomão que pediu sabedoria no início do seu reinado e assim ele caminhou muito bem, mas as seduções do mundo fez com o coração dele se pervertesse. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo. Padre, eu vou na missa todos os dias e que bom que você vai. Padre, eu me confesso. Padre, eu faço adoração. Padre, eu rezo o rosário. Acordo cedo. Que bom que você faz isso. Mas tome cuidado para que o seu coração não deixe entrar a perversidade. Aquilo que pode dividir o seu coração. Diante desta realidade, meus irmãos, o Papa Francisco diz três palavras em relação à perversidade. A dureza do coração, a obstinação e a sedução. Nós temos que tomar cuidado porque isso pode entrar facilmente no nosso coração. Porque a sedução do mundo, a obstinação do mundo e a dureza do coração, ela é facilmente, nós podemos ser enganados por tudo isso que nos é oferecido. Se o nosso coração não estiver em Deus. Diante daquilo que foi a liturgia, quero trazer para você aquilo que o Padre Paulo Ricardo diz da santa de hoje. Padre Paulo Ricardo diz que o sentido de seu nome, escolástica, quer dizer, ela foi formada na escola do Senhor. E Padre Paulo Ricardo traz os colóquios de São Gregório, onde diz que uma vez por ano, São Bento ia visitar a sua irmã lá no mosteiro. E lá eles passavam horas em colóquios espirituais. E isso tem faltado nos tempos de hoje. Onde as conversas que nós temos, que precisa ser conversa, que nos leva para Deus, nós temos enfiados em fofocas, em murmurações. Não falamos mais das coisas de Deus. E é engraçado, né? Somos cristãos, somos de Deus, mas falamos muito mais das coisas terrenas do que das coisas do céu. E por isso a perversidade entra. E é interessante que, não é, o monge, ele não poderia dormir fora do mosteiro. Mas a conversa estava tão boa, ali entre Santa Escolástica e São Bento, que São Bento, para obedecer, né? Ele diz, agora eu vou embora. E Santa Escolástica começa a chorar copiosamente. E nesse choro, de forma copiosa, também cai uma grande tempestade inusitada, que não era comum cair uma tempestade como aquela. Mas por quê? Santa Escolástica disse para o seu irmão, você me negasse ficar? Deus ouviu a minha oração, mandou essa tempestade, e São Bento ficou lá com ela horas e horas, falando das coisas do céu. E assim eu lembro que no meu início de caminhada, lá no ano de 2002, mais ou menos, após os grupos de oração lá em São José dos Campos, nós íamos, todos nós, para um trailer, para comer lanche, mas chegávamos lá por volta de nove e meia da noite, e todos os dias, né? A maioria acordava às cinco horas da manhã para ir trabalhar. Nós saíamos daquele trailer três horas da manhã, porque nós se perdíamos nas coisas do céu, falando das coisas do céu, e o nosso coração se enchia das coisas do céu, e a gente perdia o tempo. Mas íamos trabalhar com alegria, porque nós estávamos falando das coisas do céu. Nós precisamos também, como São Bento e Santo Escolástica, falar das coisas do céu, para que a perversidade não entre no seu coração. Por que a perversidade entra no nosso coração? Porque esquecemos as coisas do céu. Porque quem fala das coisas do céu, quem busca as coisas do céu, não tem espaço para deixar que a perversidade, que a corrupção do pecado entre no nosso coração. Está aqui hoje, através dessa santa, Escolástica, de seu irmão São Bento, que nós podemos ter conversas do céu. As nossas conversas precisam ser assim, porque isso traz alegria ao coração. E aí, meus irmãos, por fim, o Padre Paulo Ricardo diz no final, que depois de três dias, não é depois daquele momento ali que eles tiveram, o Senhor leva e eleva a alma de Santa Escolástica aos céus. E Ele diz assim o seguinte, olha que bonito. Como diz São João Evangelista, Deus é amor, e embora São Bento fosse um grande santo, Deus ouviu a oração de Escolástica, porque com justíssima razão, teve mais poder, aquela que mais amou. Para a nossa vida de oração, é de grande valia, tal ensinamento, de que a oração possui eficácia, quando movida, por um coração cheio de caridade. O seu coração precisa ser movido, pela caridade, para que a sua oração seja ouvida por Deus. A oração de Santa Escolástica foi ouvida, porque foi humilde, porque amou mais, porque rezou, e porque o seu coração estava em Deus. Queremos ser santos, mas queremos ser santos aos nossos moldes. Nós precisamos ser santos aos moldes de Jesus. Assim nós vamos chegar a esta perfeição. E por fim, o Papa Francisco diz, para nos livrarmos da perversidade do coração, e encher o nosso coração das coisas de Deus, Ele diz, somente o Espírito Santo, para nos iluminar, para nos voltarmos o nosso coração para Deus. E o Espírito Santo nos ilumine, para que ninguém tenha um coração perverso. Se você pode, fica de pé, vamos pedir esta graça sobre nós. conheça um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai, por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que quer tudo e ninguém sabe partilhar. O Senhor está nos pedindo, para que nós tenhamos um coração alargado, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. Se você pode, levante os seus braços também, como aquele que deseja o céu, como aquele que quer falar das coisas do céu, e não se preocupa mais com as coisas desta terra. Por isso, cantemos. Conheça um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai, que louva o Pai, por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Peça, peça o Espírito Santo sobre você. Jesus, que Ele envia sobre o seu coração esta graça. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Pode ser mais forte, salva sua voz e peça o Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. se você sabe orar no Espírito, solta sua voz no Espírito. É o Espírito Santo que faz brotar no nosso coração, o desejo pelas coisas do céu, que nos ilumina, para que toda a perversidade do nosso coração, possa cair por terra. sim, meu irmão, minha irmã, que você saia desta Santa Eucaristia, e que ao encontrar o seu irmão, a sua irmã, o seu amigo, a sua amiga, o seu pai, a sua mãe, você possa falar das coisas do céu. Como Santa Escolástica, como São Bento, foram cheios do Espírito Santo, e por isso falava das coisas do céu. Senhor, nós abrimos o nosso coração e pedimos esta graça nesse dia de hoje. Encha o nosso coração com as coisas do céu, Senhor. Que no nosso coração possa brotar somente as coisas do céu, Senhor. Já no início desta manhã, meu irmão, minha irmã, já saia daqui com o seu coração transbordante das coisas do céu. Cante, ore, peça. Não tenha medo. Você que não ora no Espírito, Senhor, dê a graça, Senhor, do dom de língua, Senhor. Que todos nós sejamos mais uma vez batizados no Teu Espírito Santo, para que nós possamos também, como São Bento, como São Escolástica, Senhor, gastar tempo falando das coisas do céu. Porque o nosso coração precisa estar cheio daquilo que é do céu. Por isso, Senhor, manda Teu Espírito. Cante mais uma vez pedindo esta graça. Jesus. Jesus. Manda. Manda Teu Espírito. Para. 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 Para transformar meu coração. Pode ser mais forte. Solta a sua voz. Peça. Peça ao Espírito. Jesus. Manda. Manda Teu Espírito. Para. Para. Transformar meu coração. Que o Senhor nos livre da perversidade que possa nos levar ao pecado. Que o Senhor inculte no nosso coração o amor que pode nos levar para o céu. Sejamos santos. Sejamos santos aos moldes de Santa Escolástica de São Bento. santo aos moldes de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.